Aplicativo mais que bacana. Ele une solidariedade e tecnologia de ponta para oferecer vida nova a quem tem problemas de visão. Estender a mão, oferecer um braço, são sinônimos de gestos de quem oferece ajuda a alguém. Ações simples e ao mesmo tempo grandiosas na sua essência. Mas e se você pudesse emprestar seus olhos a alguém? É, um aplicativo bastante inovador vem chamando atenção mundo afora e ganha novos adeptos todos os dias. No Be My Eyes, em tradução livre, seja meus olhos, você compartilha sua visão com quem, por qualquer motivo, não pode enxergar. Assim como o dócil cão-guia ou a bengala branca, os smartphones se tornaram uma ferramenta poderosa nas mãos de uma pessoa cega. A deficiência visual não impede que o Beto seja um usuário frenético do smartphone, do computador, das redes sociais e até do blog, atualizado diariamente. Quando a gente foi perguntar, óbvio, ele já usa o Be My Eyes há mais de um ano. Auxilia muito a pessoa com deficiência visual a identificar objetos, a identificar cores, enfim. Nem sempre a gente tem alguém por perto para nos auxiliar. E aí recorrer à rede é uma grande solução, uma grande alternativa. O aplicativo, por enquanto disponível apenas para sistema iOS, é uma plataforma que conecta deficientes visuais a quem estiver disposto a ajudar. É verdade, há dezenas de apps para inclusão e acessibilidade. Inclusive, os próprios smartphones trazem uma série de configurações para permitir o acesso completo de qualquer pessoa com necessidade especial. Mas esta é a primeira experiência colaborativa com ajuda por vídeo em tempo real. Você conseguiria, por favor, me ajudar a identificar a cor de uma camisa? A vermelha, mas isto é isso, preto e verde. Muito obrigado pela força e um abraço, viu? Desenvolvido por um deficiente visual de Copenhague, na Dinamarca, o app já tem quase 350 mil pessoas cadastradas dispostas a ajudar e outras 27 mil em busca de um olhar emprestado. A tecnologia é baseada no FaceTime, a plataforma de chamadas de vídeo da Apple. Ao abrir o aplicativo, o deficiente visual só precisa dar dois toques na tela para fazer uma chamada. Do outro lado, o primeiro voluntário disponível naquele idioma atende e passa a ver o que mostra a câmera do smartphone, literalmente emprestando o seu olhar. Em conversas rápidas e diretas, pequenas ações se transformam em uma ajuda enorme no dia a dia de quem precisa. Seria possível você me ajudar a identificar qual que é o título desse livro aqui? Baixa visão e cegueira. Baixa visão e cegueira? Era isso que eu precisava saber. Obrigado pela força e ótima tarde para você. Realmente é uma inovação muito bacana, porque tem vários aspectos sociais. Ela cria uma consciência mais sobre as dificuldades das pessoas com distância visual. E foi muito engenhoso, como foi concebido, realmente muitas pessoas se encontram no seu cotidiano com tempo livre para fazer alguma coisa. Mas, geralmente, tentar se mobilizar para ser um voluntário é um pouco difícil. Mas essa sacada de realmente pegar exatamente quando você quiser ser um voluntário e poder ajudar uma pessoa é excelente como ideia. Como qualquer tecnologia, a ferramenta ainda enfrenta algumas barreiras. No Brasil, por exemplo, talvez a maior delas seja a disponibilidade de uma banda larga móvel para chamada em vídeo com boa qualidade. Hans Orsen Wieberg, o inventor do Be My Eyes, diz que a ideia original era que as pessoas utilizassem o app principalmente onde tivessem uma boa conexão Wi-Fi. Mas nem sempre é assim. Há também discussões sobre a privacidade. Mas se o usuário sofrer qualquer abuso, tem um espaço aberto para denunciar o voluntário. Mais do que isso, o aplicativo promete não fornecer qualquer informação sobre a localização do usuário ou do ajudante. Em poucas palavras, a tecnologia é essencial no processo de inclusão, acessibilidade e autonomia das pessoas cegas ou com pouca visão. O legal é que, através dela, muita gente descobriu que também pode ajudar. Se você quiser ser um voluntário, o link para baixar o Be My Eyes está logo abaixo do vídeo dessa matéria. O mundo pode ser muito melhor se cada um de nós souber fazer a diferença. Experimente, você pode ser parte dessa mudança na vida de muita gente.